Paixão, beleza, diversão e arte. Dança é sentimento impresso no corpo. Momentos congelados, cheios de emoção. O corpo que flui, o sorriso que escapa, a música que penetra. Em cada gesto, uma página. Toda dança é história. A ideia desse projeto surgiu da necessidade de dar visibilidade ao trabalho de todos os profissionais que se encontram nessa cidade de apenas 51 anos. São pessoas capacitadas, são pessoas criativas, são pessoas envolvidas e envolventes com a causa de sua dança e da cidade, mas que nunca tiveram oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então, esse documentário, essa exposição, ela visa dar a oportunidade de cada um contar a sua história por si próprio. Eu comecei com sete anos na escola da Academia Madeleine Rosé. Comecei fazendo balé porque na academia que eu queria fazer jazz, você tinha que ter três anos de balé. Jazz, balé, contemporâneo há 17 anos atrás. Carnaval, lambada, funk, dança de rua mesmo na rua, com a galera da rua, não entendia nem que estava falando em inglês, nas músicas aí, no passinho mesmo, igual de festa. Eu era do Teatro Municipal e alguns bailarins foram escolhidos por um grande espetáculo em cima do Congresso Nacional, um espetáculo de teatro, dança, canto. Com sete anos de idade eu fui para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Com nove anos de idade eu comecei a dançar e me apaixonei pela dança. Eu comecei a dançar aos dois anos de idade, em Belém do Pará, com a professora Henrique Corrêa. O interessante, o que a família pedia era que você fosse pianista. O balé era meio proibitivo, não era uma arte que era bem vista. Quando? Ah, faz tempo. Acho que em 83, década de 80, 83, 84. Em 1984. Em Recife eu comecei a fazer minhas primeiras aulas de balé clássico. Eu já tinha três ou quatro anos e fazia coisas só, o tempo inteiro. E como sou filho único, ele disse, meus espaços predilectos eram no banheiro. E eu comecei com dança moderna. Comecei porque eu era um rapaz tímido e queria ficar um pouco mais articulado, me divertir mais. Eu sou de uma geração aí que começou a dançar na época do Michael Jackson, né? Tinha uma resistência muito grande em estar fazendo dança longa, porque, poxa, dança, coisa de viado. Não, não vou fazer não. Comecei na dança logo que eu masquei o joelho, em 88 para 89. Eu tinha lordose. Desvio no quadril. Tinha um desvio mínimo na perna. E eu tinha acabado de voltar de uma viagem com os meus pais pro interior, no Nordeste, e eu vi lá a lambada. Eu dançava nos concursos de lambada com 15, 14 anos com a minha irmã. E a dança entrou realmente na minha vida, a dança 2, através da lambada. Eu, Brasília, danço. Eu acho que é um triângulo amoroso, realmente, amoroso, um triângulo amoroso. Eu não conhecia Brasília. Brasília, para mim, era um cartão postal. Então, foi uma surpresa muito grande encontrar uma cidade. Em 1986, eu venho para Brasília. Então, eu chego em Brasília em 1986. Nesse momento, eu não tinha intenção nenhuma de formar uma companhia, porque eu estava no auge da minha carreira como dançarina, como coreógrafa. E eu comecei a trabalhar sozinha nos meus solos, nessa época. Eu cheguei a Brasília. Eu já tinha passado por tudo. Por uma escola de teatro. Já tinha feito dança clássica. Já tinha feito dança contemporânea. Já tinha feito Marta Graham, já tinha feito muita coisa, até os 28, 29 anos. Não existia dança de salão aqui. Isso me deixou um pouco inquieto, porque eu já vinha acostumado, do Rio, acostumado com os finais de semana, dançar dia de semana, baile todo dia. Enfim, nesse aspecto, foi um choque muito grande para mim. GEDUMB, Grupo Experimental de Danças do NB. Eu comecei a trabalhar no GEDUMB e foi para mim, assim, um marco na minha vida. O qual era? Criadora, né? Coordenadora, diretora, professora, coreógrafa, figurinista. Gravava as músicas, iluminava o espetáculo. A Trupo 108 veio muitos anos depois, em 1980 já. Nossa, o Endança foi praticamente a minha escola, né? Foi ali onde eu aprendi, que eu digo, acho que 90% das coisas que hoje eu realizo, vem muito fruto desse trabalho que foi desenvolvido dentro do Endança. O Grupo em Cena, ele surgiu de uma vontade muito grande de fazer um trabalho mais coeso, mais homogêneo. Saiu um pouco daquela coisa de festival de final de ano, criança. Eu fiz um núcleo de 10 bailarinos, entre homem e mulher, e começamos a fazer trabalhos que não eram dedicados à dança clássica, mas ao balé-teatro, à dança contemporânea. Tinha gente do interiorzão do nosso país que nunca ouviu falar em dança, pessoas que ouviram falar em dança, mas os pais proibiam que era coisa feia dançar, não sei o quê, por causa de chacrete, daquilo, daquilo outro. A gente queria fazer um trabalho realmente mais profissional, mais voltado para a dança em si, com toda a sua técnica, com toda a sua performance. Bom, você tem um contrato de Congrean, que era um clube de cinema que existia no clube de congresso, que não existe mais, é Projú, e uma lista com 50 pessoas. O projeto Gambiarra foi um momento de encontro com o Hugo, que sempre eu gosto muito de Itapena, que a gente nunca conseguiu trabalhar muito junto, né? O Hugo é muito forte. E aí eu comecei a trabalhar com os pais e as mães dos meus alunos, depois com os filhos dos alunos. A proposta do Asas e Eixos era, assim, primeiramente foi com a ideia de formação mesmo, eu dava aula. Então eu comecei a perceber como é que eu podia trabalhar com esses corpos tão diferentes. Isso pra mim foi muito bom. E tu foi como um decantamento de todo aquele trabalho, sabe? Foram 30 pessoas que já tinham trabalhado com uma bailarina de Alvin Nicolai, uma argentina. Como se chamava? Elsie ou algo assim. Delphi, Delphi, que era uma bailarina de Alvin Nicolai. E aí, em uma festa que houve, Alvin Nicolai veio aqui em 75, quando eu cheguei, e houve uma festa enorme, onde eu conheci o Oswaldo Montenegro, eu não conhecia, e onde estava todo esse grupo que era Yara Pietrokowski, Guilherme Reine e o Lúcio, esses nomes que são assim, o pequeno dinossauro de Brasília, né? Aí eu sou o pater dinossauro. Em 1995 aconteceu uma coisa fantástica. Meu grupo ficou sem espaço, a sala de balé do Teatro Nacional botou os grupos pra fora, o espaço de dança não tinha aberto, e eu estava iniciando uma montagem com pauta já pra apresentar e não tinha lugar pra ensaiar. A academia não podia dançar no teatro. Então eu tive a ideia de fazer um espetáculo só de grupos. Foram aí que surgiram os grupos em Brasília. Por quê? Eu fui de academia em academia, você pega as suas melhores alunas, forma um grupo, e assim dançamos todos. Norma Lília, Lúcia Toller, a Glorinha da Advância, todas que tinham academia na época se uniram e fizemos um grande espetáculo na Vila Lobos, somente com grupos. E aí eu ensaiava no porão da sala Vila Lobos. No porão da sala Vila Lobos. Então era assim, a gente chegava mais cedo pra varrer o chão, estendia uma lona, sabe essas lonas de caminhão? A gente estendia no chão, né? Tinha rato, a gente espantava os ratos, os gatos que ficavam ali no porão, tirava cenário dali, resto de cenário, prego e ensaiava. É dizer, havia um espetáculo que era 4x4, que a gente tinha duas partes, a branca e a vermelha. A branca era assim, todo o mundo aplaudia e delirava e gritava horas e horas. Era plateia de 600 pessoas. Brasília teve plateias intensas em várias épocas. E quando a gente começava na plateia vermelha, as pessoas iam se enterrando nas cadeiras, assim, até desaparecer e não querer ver o que estavam vendo. Entendeu? Era como sempre dizer, olha, você parece bonzinho, mas não é. Tinha a ditadura, que era um, eu sempre digo, é um inimigo comum. Em 66, fomos para a Alemanha, ficamos um ano na Alemanha, convite do governo alemão. O movimento em mim passou a ter uma força enorme por causa da ditadura. Ele reconhecer que a palavra era censurada e o gesto não conseguia ser censurado. É dizer, ele gritar, ele fazer, E isso dava um embate, dava uma força. E voltei para o Brasil, embora a gente estivesse naquela situação de ser obrigado a deixar o país. Aí ficamos mais ou menos um ano, mas a situação piorou, porque em 69 a gente já teve então um aí sim, né? E a situação piorou muito e o Claudio foi obrigado a sair. E eu também fui embora. E as pessoas ficavam autênticas, se fortaleciam. Para mim, esse é o grande diferencial. E eu peguei esse pessoal no gedumbe, muita gente que não tinha nenhuma habilidade física, trabalhando com pessoas que dançavam muito bem, que já tinham uma história de dança corporal muito boa, e fazia aula todo mundo junto. O livro chama Dança Contemporânea e o Movimento Tecnologicamente Contaminado. A minha investigação no mestrado nasceu de uma preocupação em tentar perceber onde de fato a tecnologia estava influenciando a gênese do movimento, onde era que no movimento eu identificava vestígios ou indícios de uma contaminação pela estética digital. O livro surgiu depois, surgiu um período que eu fui morar em Portugal e trabalhei especificamente com professores num processo educativo de dança. Ele é focado para o processo criativo, para o coreógrafo. Então a gente precisava esperar um pouco, porque quando você solta um livro no mundo, ou um vídeo, ou seja, que forma de conhecimento que você joga, é muito demorado o tempo, o tempo do retorno. Então a gente precisou desse tempo, e eu também precisei maturar tudo isso que foi lançado para escrever o segundo. Não somos de teatro, não somos de dança, não somos de nada. Somos pessoas que precisamos expressar e dizer o que é o que precisamos para ser pessoas.